Abertura 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 Não existe medo nessa dança, que nem nada vai te parar Solte o seu corpo e seu sentimento, mas que seja livre de verdade Tudo é uma festa de escola, só tem que escutar o rapiz não A banda, a banda, a chumar, a chumar, o vento, 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 o vento Mexe, mexe, mexe com as mãos Mexe, mexe, mexe com os pés Mexe, mexe, mexe a cabeça